Meu nome é Celso Ataíde, eu sou diretor-geral da CURFA. Eu conheci a Jaira Feghali, alguns anos atrás, quando eu vi a segurança de uma empresa chamada Nuclebras. E ela foi fazer um debate, uma briga, uma guerra lá com o presidente, por conta do vazamento do horário enriquecido na URSS, na Jaira do Reis. E a ordem que eu tinha como segurança, ela não permitiu que ela entrasse. Ela me atropelou, entrou, e ainda entrou na sala do presidente, arrumou o maior estresse lá. De lá pra cá, eu virei fã da Jandira, e temos construído muitas coisas juntos. Então, na verdade, eu acho que a Jandira não está somente qualificada para poder pegar um prêmio para o Congresso em Foco, como está qualificada para poder exercer qualquer cargo, qualquer atividade e ação de frente desse país. Boa sorte, parabéns, estamos juntos.